E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi trazer mais um vídeo de como ganhar skins de graça dentro do CSGO Mas só que dessa vez eu vou explicar pra vocês algumas coisas, alguns requisitos Mano, todo vídeo que eu faço galera, tipo, tem muita gente que fala Pô Deni, você grava muito CSGO Polygon, mas todo vídeo que eu gravo do CSGO Polygon, rapaziada É um vídeo diferente, entendeu? Eu não chego aqui pra gravar o mesmo vídeo não Então eu tenho que apostar, eu tenho que tirar alguma skin, então eu pego e acabo gravando pra vocês e dando aquela dica marota que vocês conhecem, certo? Bom rapaziada, hoje eu tenho uma dica pra vocês ganharem Eu vou tentar ganhar um saldo aqui com vocês, vou mostrar pra vocês como é que funciona Dá algumas dicas, tá? Não vai ser só sobre o CSGO Polygon Tem outro site, tá na linha aí, pra gente também tá trazendo pra vocês aí pra ganhar skins, tá? Rapaziada, eu quero dar uma ideia pra vocês do CSGO Polygon, por quê? Porque o CSGO Polygon é um dos maiores sites pra mim pegar Eu pelo menos pego todo mês, galera Eu já peguei pra começar mais de 900 reais já de skins Peguei uma faca Pig Galaxy lá Hoje eu já tô com mais de cento e tantos dólares também já pra pegar Eu já posso pegar outra faca, eu não sei se eu vou pegar faca, se eu vou pegar luva, se eu vou pegar... Não sei, então por isso que eu falo pra vocês, é muito importante que vocês acompanhem o canal Que vocês se inscrevam aqui abaixo, tá, mano? Porque basicamente a gente faz sorteio direto, tá, galera? A gente faz sorteio direto Pra esse vídeo aqui, eu vou tentar fazer um sorteio brincando dessa WP aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Essa aqui é boa, essa aqui é boa Essa WP víbaro do Pantano, mano Pra participar, é simples, mano É só você deixar o like no vídeo aí e dar exclamação sorteio, beleza? Só isso, exclamação sorteio Comentar, hashtag sorteio E hashtag DNX20K Ah, pronto, comentando isso eu vou selecionar um do chat aí Que deixou o like, tá, rapaziada? Tem que ter deixado o like E aí eu vou selecionar pra receber, tá? Galera, cscopólico.com não tem erro, não tem nada É só você colocar isso no Google aqui, ó Cscopólico.com pra cair certinho no site Você vai logar vistinho, 200 pessoas aí no site aí direto Tem muita gente Eu já sou até VIP aqui no chat, tá ligado? Vou mandar um salve aqui, tá ligado? Aí o Fernando, o Fernando acabou de mandar um code aqui pra mim Que eu vou explicar pra vocês a boa, tá ligado? Olha lá, ele acabou de mandar um código pra mim aqui, ó Eu vou tentar usar esse código Por quê? É o seguinte, galera Quando você entra aqui no site Você pode ter duas formas de ganhar skins Nossa, o cara acabou de apostar 40 dólares E ganhou 40, né? Se ele ganha... Toda vez que você aposta aqui no vermelho ou no preto Você ganha duas vezes mais, tá ligado? Então é muito easy Aí, galera, o que que acontece? Pra você iniciar aqui no site Ah, Daniel, eu não tenho dinheiro pra depositar, etc Não preciso depositar, padrinho Primeiro, você pode ter duas abas de inserir código Primeiro é esse EntrePromoCode Que você pode usar o cupom NX Você clica aqui pra ativar o PromoCode Você já vai estar ganhando automaticamente um DOL, beleza, rapaziada? Dependendo da sua conta Steam Claro, se a sua conta Steam for muito zicada Você vai dar ruim, entendeu? Mas se não for zicada Você vai ganhar muito bem, entendeu? E aí, galera A outra parte que eu vou falar pra vocês É que nem o que ele mandou aqui pra mim Esse código aqui, ó Não dá pra ativar esse Eu vou falar com ele aqui, ó Não, não foi, não foi Por quê? Porque aqui é o seguinte, galera Tem essa abinha aqui, ó Poucas pessoas falam dessa abinha aqui, ó Você clica nessa abinha aqui, tá ligado? Tipo assim, primeiro que você Se você é novato É o seguinte, tá vendo aqui, rapaziada? Aqui vocês vêm aqui no Telegram deles, tá ligado? Tem vários codes aqui que você pode usar Tem um code aqui também Eu vou tentar usar Dos VIPs não funciona, eu acho Ah, entendeu Deixa eu ver aqui Eu vou tentar usar esse código aqui Pra ver se a gente consegue ganhar um saldo Não tá ativado, tá ligado? Mas assim, rapaziada Você pode vir cá Como se você for novato Você já vai ganhar esse código aqui Você pode ativar em... Tem a hora pra você ativar, tá ligado, rapaziada? Você pode ativar até um certo momento Vamos tentar ativar esse aqui Não deu também Bonus code não existente Mas, mano São vários que você pode ativar, tá ligado? E é porque eles não liberaram mais código aqui Mas direto tem código, tá ligado? E aqui também nesse site Tem um sistema de afiliados, rapaziada Como assim o sistema de afiliados? Tá vendo aqui, galera? O meu cupom é o DNXCSGO Já mais ou menos pessoas Quase 13 mil pessoas Já utilizaram o cupom DNX aqui dentro do site Nós já estamos com 2.197 pra me tirar agora E eu posso tirar 96 dólares também Estão contabilizando os 98 dólares aí Pra gente estar sacando No caso, eu vou tentar tirar esses 2K aqui, tá? Ó, galera Basicamente estão aqui, ó Com 2.197 Eu vou tentar tirar essa aqui Não sei se eu vou estar privado a tirar Mas eu vou tentar tirar pra vocês Eu já consegui tirar, tá vendo? Sem porcentagem, sem nada Vou pegar 4 skinsinhas assim Totalmente de graça, tá, rapaziada? Só de afiliados Poderia pegar mais skins Poderia apostar Poderia tentar fazer loucurinhas Mas eu vou pegar isso aqui Só pra vocês verem Que o site dá skins pra vocês, tá, rapaziada? Só de vocês virem cá Vocês utilizando o cupom DNXCSGO Tudo maior, excluir junto Você já vai ganhar 1 dólar, tá ligado? 1 dólar você vai apostando Você libera a sua trade pra estar retirando E, véi, é skins, 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 skins Skins que não para de chegar no seu inventário, tá ligado? Só basta você querer, tá? Agora, galera Até que chegue essa aqui Eu vou mostrar pra vocês Sobre o CS Coin Party O CS Coin Party é um dos sites Que também tem a mesma função Só que ele tem uma Aqui pra mim não vai aparecer mais Porque eu já abri uma caixa totalmente de graça Mas se você vir cá Tem tipo um free case Você colocou o cupom DNXCSGO Você já ganhou uma caixa pra abrir Deixa eu ver se eu tenho uma caixa aqui Tem uma caixa aqui, ó E o que que acontece? Quando você for abrindo as caixas, rapaziada Automaticamente Quando você for apostando no site, etc Você vai ganhando nível E você pode abrir as caixas Vamos abrir essa caixa Você já pensou? Mano, eu sou doido pra ganhar uma faca aqui Do nada, assim, ó Deus abençoar que ganhou uma faca Já pensou? Nossa, seria épico demais, né? Olha, nem passou ela por aí, véi Mas ganhamos 3 centavos Já não tá ruim É um valorzinho, né? Ganhamos uma skinzinha, pá E aí, galera Vocês podem estar, tipo Apostando no site, tá ligado? Lembrando de utilizar o cupom DNXCSGO Você já vai ganhar aí uns coins aí E chegou a trade pra nós aqui Ó, uns skinzinhos aqui, ó Deixa eu ver Olha, nova de fábrica bem boa Nossa, agora que vale 10 reais, mano Pelo amor de Deus, véi Agora que vale 10 reais Vou preceitar aqui, mano De graça, assim, a gente De graça, a gente não recusa, não, né, pai? Chegou a nova skinzinha É capaz que eu solicito Ou sorteio ela pra vocês Se vocês quiserem, tá? Tem uns agentezinhos aqui Eu vou catar muitas skins recentemente, tá, rapaziada? Porque eu vou tirar aqueles 95 doll Aí eu não sei se eu pego uma skin Em valor líquido, tá ligado? Eu vou postar só esses 154 aqui no verde Que não deu tempo Nossa, se desse tempo A gente ia perder Mesmo assim Mas eu vou tentar postar no verde Porque o verde dá 14 vezes mais, tá ligado? Quando eu aposto 14 vezes mais Eu ganho Se eu apostar aqui 14 vezes mais E ganhar 154 Eu vou ganhar uns 2k Pelo menos 2k E a gente já tira um valorzinho Bem interessante aí pra nós, beleza? E, mano, vocês perceberam, véi? Que a gente ganhou uma skinzinha Totalmente de graça, véi Uma skinzinha, não Já ganhou 4 skins, mano 4 skins totalmente de graça, véi Deixa eu ver aqui Olha lá, ó 4 skins, ó 1, 2, 3, 4 2 skins bonitas Vou sorteá-la pra vocês Se a gente... Mano, a gente vai ter 200 likes nesse vídeo aqui Que não é muita coisa pra vocês E a gente vai sortear pra vocês, beleza, mano? Vamos ver se vem um verdinho? Não, não vem verdinho Vem vermelhinho Tudo bem É a intenção Porque o verde, galera É mais difícil de vir Essa é claro Porque ele dá 14 vezes mais, né, mano? Então, tipo Você é doido? É muito mais que stonks Galera, eu vou mostrar pra vocês O último site Que é o CSGO Cases, tá, rapaziada? O CSGO Cases também Mano, muito inscrito Eu não sei o que os inscritos estão fazendo, velho Pra ganhar tantas skins aqui nesse site Por quê? Porque aqui você pode abrir uma caixa de graça, tá ligado? É o comeback Tive que voltar ali Olha, mano O cara acabou de ganhar uma baioneta Blue Steel aqui no site Pra você falar que o site não dá skins Você tá doido, mano? O cara acabou de ganhar uma faca Blue Steel Pouco tempo que eu saí Galera, eu tô com 9 dólares aqui Eu não vou abrir caixas aqui Mas eu só quero passar pra vocês Que vocês podem estar abrindo caixas aqui totalmente de graça Beleza, galera? Toda vez que você quiser Você pode ter duas caixas Eu não sei Mas eu sei que você precisa depositar 2 dólares Pra você vir aqui no site Ganhar skins Mas é, mano É compensativo Vou abrir uma caixa com vocês Só pra vocês verem, tá ligado? E com o cupom NX Você já ganha 50 centavos Se eu não me engano, tá, galera? Então você já pode abrir uma caixa De bônus, né? GG Que arma é essa? Nossa, não é 12 não É, velho Se for 12 eu vou ficar triste É 12, mano Nossa, é teco 10 centavos Vou abrir só mais uma só com vocês Porque senão eu fico empolgado, mano Eu quero ganhar um lucro Pra gente retirar uma skin desse site também Como a gente tirou do CSGO Pólico, né? Então vocês vão Senão o CSGO Pólico vai ficar com Senão o CSGO Case vai ficar com inveja Do CSGO Pólico Olha, ó Deu 49 centavos Poderia retirar Mas eu vou vender Porque eu não gosto dessa arma aqui Que eu já tô com essa arma aqui Topzona Peguei uma arma dessa Muito foda, mano Esse cara ganhando skin a roda aqui, velho Ó, pra você ver Você tá doido, velho Vamos ver Nossa, essa Iron Essa Ironclade Se ela for Star Trek Ela paga, mano Se ela for Star Trek Olha lá Falei que ela é muito porca, velho Eu vou abrir só mais uma Dessa caixa aqui Porque essa caixa aqui Não tá dando bom, rapaziada Ela tá dando mais ou menos bom Mas assim Nada que, né? Aí, ó Vem a MP7 MP7 já é da hora Pra retirada, velho Mas eu não curto essa daqui também, não Tá dando ruim, velho Eu vou abrir duas dessas E o que vim acabou, galera O que vim acabou pra nós, velho Eu não vou Não vou mexer mais nessa Nesse site Porque senão Eu posso estar perdendo muito, né? Nossa, velho Revolve E uma Essa 12FD, né? Esse revolve aqui Eu acho que já paga Um pouquinho bem Nossa, o revolve pagou pra caramba, velho O revolve pagou bem, velho O revolve pagou fino Eu vou catar ele pra mim, velho Vou catar esse revolve Porque o revolve é Star Trek Factory New Eu gosto de revolve, mano Eu não vou pegar essa 12 Vou vender essa aqui Ah, não tem um revolve Sacanagem, velho Sacanagem não ter um revolve, velho Tem uma SG aqui, ó Da hora, Star Trek Tem uma P2000 Tem a gente, mano Que beleza A gente eu gosto, hein, velho Tem muitos skins da hora aqui, mano Que beleza Desertio aqui, ó Vou pegar essa Desertio aqui, ó Nossa, essa Desertio é topzinha, mano Topzinha, essa Desertio Vamos virar pra nós Saímos com uma skinzinha aqui desse site Saímos com uma skinzinha do CSGO Uma skinzinha, não Quatro skinzinhas aqui do CSGO Porygon Vamos lá, vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto